que trouxessem barris de destilados e arranjaram umas putas bem dispostas para apertar e amassar. Então, infelizmente, uma emboscada. Eram cinco deles para cada um dos nossos. Me mataram. Esmagaram meu crânio como um ovo entre chão de pedra e mesa de madeira virada. Olha, acho que preciso conhecer o Guiad melhor. Me conte algo sobre ele. Ah, é um cara fantástico. Verdadeiro cavalheiro. Não vai achar outro igual em toda a Redania. O melhor de todos para beber ou brigar. Cavalgamos juntos nas invasões desde criança, cheirando a coelhos. Aldeões fronteiriços cagavam nas calças ao som da palavra Ogierd. Eu era o segundo no comando, liderando um bando de rufiões que entrariam no fogo por nós. Parecem bandidos normais. Qual a diferença? Nós? Bandidos? Olha como fala. Verdade. Uns dos espadachins eram brigões desmiolados. Mas não Ogierd. Sempre curioso. Se interessava por todo tipo de coisa. Devorava livros. Adorava pinturas. E amava a mais bela dama do mundo. Escuta, Ogierd me deu uma tarefa. Pode parecer estranho, mas preciso que se divirta como nunca. É mesmo? Isso, senhor, é que é irmão. Morri há anos, e ele ainda se preocupa comigo, em me animar. Quanto tempo ainda temos? Acho que uma noite deve ser o suficiente. Esplêndido! Espere um pouco, enquanto eu pego meu sabre e... Mas que malditos diabos! É um fantasma, não pode pegar coisas. Ah, me esqueço sempre! Como posso festejar, roçar e foder? Não posso erguer uma caneca até a boca, nem um sabre, nem abraçar uma vadia para dançar. Acho que vai ter que se virar sem isso. Vamos. Não vou a lugar algum! Você precisa que eu me divirta, certo? Bem, pense em como tornar isto possível. Como? Reviva a minha carne! Não posso. E o corpo? Acho que já se decompôs. Então pense você em algum jeito. Não vou a lugar algum nesse estado. Vamos, estamos perdendo tempo. Perder tempo? Senhor, tempo é tudo o que me resta. Você era um pau no cu tão grande quando vivo também? Não me irrite, garoto. Se tenho só uma noite, quero festejar. Não ver outros festejando. Então o que você propõe? Tenho uma ideia. Ah não, nem pensar. Ah sim! É isso sim! Geralt, acorde! Abre seus olhos! Cadê os sais aromáticos? Morrer foi um preço baixo por deitar em um colo tão amável. E tão perto de encantos ocultos logo acima. Você enlouqueceu? Sim, logo que te vi. Prometa que vai ficar. E tocar em meu queixo. E passarei toda a eternidade no corpo de um cão. Correndo ao lado de suas panturrilhas bem torneadas. Geralt, o que aconteceu com você? Geralt, sou o Vlodmir. O quê? Droga! Tá bem, tá bem. Um momento. É. Definitivamente não gosto de ser possuído. Você não teria desmaiado se não tivesse resistido tanto. Geralt, pode explicar o que está acontecendo aqui? Sinto muito por isso, Shani. Aquele não era eu. Então quem era? Eu! Cala a boca. Eu não disse nada. Desculpe, não falei com você. Com quem então? Bom, com ele. Com o Vlodmir. Geralt, não tem mais ninguém aqui. Parece que sua dama amável não pode me ver nem ouvir. Hum, isso tem um bom potencial. Precisamos definir umas regras. Não preciso fazer nada além de me divertir. E é exatamente o que eu pretendo fazer. Você está testando minha paciência. E você é minha. Pode me explicar o que está acontecendo aqui? Oh, fogosa. O temperamento combina com as festes. Escuta. Tenho que fazer Vlodmir von Evereck se divertir como nunca. E ele é um fantasma. Então, disposto ou não, preciso emprestar meu corpo. Espera um minuto. Está dizendo que está possuído? Não no momento. Agora ele está do meu lado, timidamente sorrindo para você. Mas uma hora ou outra ele vai tomar meu corpo. Será ele controlando tudo o que eu fizer ou falar? Hum, e se eu quiser falar com você e não com ele? Bom, ela deve chegar e me pedir para pular fora por um instante. É só chegar e pedir para ele sair por um momento. Entendo. Esplêndido! Muito bem, então, bombonzinho. Que tal a gente sair dessa cripta úmida? Tem um bosque aqui perto onde os beijos são mais doces do que em qualquer lugar do mundo. Então você é Vlodmir agora. Parece que vai ser fácil diferenciar você de Geralt. Não mude de assunto, doçura. Se um bosque não é do seu agrado, podemos ir direto ao assunto e procurar logo um palheiro. Infelizmente, tenho que recusar, querido fantasma. Uma pena. Então me diga, onde é o bordel mais próximo? Tenho uma ideia melhor. Sabe, uma amiga minha vai se casar. Ela me convidou para o casamento, mas preciso de acompanhante. Queria que o Geralt me convidasse ao me ver preparando a guirlanda para o casamento. Mas, bom, não aconteceu. Tudo resolvido, meu bem. Te acompanharei. Não há melhor dançarino que Vlodmir von Evrek em toda a Redânia. Maravilha. Passarei em casa para me trocar, daí nos encontramos no templo. Ah, isso não me agrada, não. Por que não? Não gosto de templos, sabe? Quando era vivo, só pisava em um para saquear. Agora morto, desprezo ainda mais. Podemos nos encontrar após a cerimônia e ir direto para a festa? Tudo bem. Parece que não temos outra opção. Esplêndido. Então vejo você no local da festa. Nossa, bruxo. Um homem pode perder a cabeça por uma mulher assim. E quem diz isso é ninguém menos que Vlodmir von Evrek, famoso por seu gosto por mulheres. Então diga-me, honestamente, de homem para fantasma, é amante dela? Pois se for, tem minha palavra que vou manter distância. Mas se não, então... Ah, os palheiros que visitaremos juntos! Digamos que fomos mais que amigos, certa vez. Ah, tentou esconder, mas farejei uma trepada. Sei umas coisas sobre homens, entende? Mas é uma pena. Eu a teria satisfeito bem. Mas nenhum cavaleiro colhe da horta alheia. Então, bruxo, hora do casamento? Vamos. Em frente! Estarei logo atrás de você. 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 Obrigado.